Boa tarde, boa noite, obviamente que começa a ficar preocupante, o Campeonato Paulista tira o curto, duas rodadas, duas derrotas, a primeira já em casa, o Botafogo já vai gastando aquilo que poderia ter até como opção depois da competição, o que a análise você faz, primeiro da partida, da evolução do time com relação ao último jogo, que houve, mas infelizmente mais uma derrota. É bom ante a todos, é claro que a gente fica muito triste, muito chateado, é um jogo de erro zero, porque se você erra contra uma ponte preta, você paga um preço alto, eu acho que nós melhoramos em alguns aspectos, nós conseguimos criar mais no primeiro tempo, nós tivemos circulação de bola, tivemos uma aproximação, enfim, cruzamento na área e bola bem cabeceada, enfim, criamos oportunidades, mas no segundo tempo eu acho que aos 10 minutos que nós tomamos o gol, o erro de marcação, porque nós saímos para pressionar a bola 3 para 2 sem necessidade, estrangulou, ficou desprotegida no corredor central, onde o Camilo aceitou o chute. Tínhamos pontuado isso, que o Camilo estava sempre chutando, estava sempre pisando na área, e na hora, no início, eu estava revendo agora as imagens, no início da jogada nós fomos dar o bote lá na frente, no meio de campo, que foi 3, não precisava ter ido. Um erro de posicionamento que depois perdemos do lado individual, o cara usou para trás, atrás do goleira, acertou o belo chute. Eu vejo que até os 20 minutos, depois que nós tomamos o gol, deu uma, mexe, né, dá uma bagunçada, mas na hora que a gente precisava tomar as melhores decisões, cruzá-lo lá do certo, na hora que a gente precisava tomar a decisão correta, nós pecamos em tomar decisões erradas. Então, na hora de cruzar, estava driblando, na hora de driblar, estava querendo cruzar. Mas eu vejo assim, existiu evoluções, tivemos dificuldade de criação no segundo tempo, e a gente... A movimentação de você criar a linha de passe, a movimentação para você criar a superioridade do médico, para cruzar na área, para usar velocidade, a tomada de decisão é do jogo. Mas a gente, eu acho que teve melhoras, não acabou o campeonato, ainda são mais 10 rodadas. É claro que é preocupante, concordo imensamente com você, falou. Mas nós precisamos sacudir a poeira e tem jogo quarta-feira a recuperar os caras, e não cometer os erros que nós cometemos hoje com relação à transição. Quando você perdia a bola, você reagia um pouco mais rápido, se impor um pouco mais. Então, é claro que a responsabilidade é do Wagner. O Wagner tem que ser menos o suficiente para assumir todas as derrotas, e eu estou fazendo o melhor que posso, acredito que dentro do limite de cada um, está buscando fazer o seu melhor também. Então, é trabalhar, é buscar superação, buscar essa vitória fora agora contra o Tuan, que é um grande time também, que é um time bem montado, bem treinado. Recuperar, descansar, para ver se a gente tem uma melhor performance no próximo jogo. Wagner, toda a preparação sua para a escala da Paulista foi com o Murilo Henrique. Com a saída arrepentirando esse jogador, até que ponto isso atrapalhou o seu trabalho? O Botafogo precisa urgentemente arrumar um jogador para substituir esse atleta? Eu preciso, eu acabei de falar agora na hora da oração, que todos os nossos problemas estão aqui dentro e todas as nossas soluções estão aqui dentro. Eu não posso conjeturar com jogadores que não estão aqui ainda. A nossa diretoria está atenta ao mercado, nós estamos buscando, desde sempre, a reposição, mas é difícil. Não tem gente livre no mercado, os que estão contratados, que têm emprego. Então, é claro que é óbvio que a gente busca reforços, a gente precisa de reforços. Mas eu estou tentando fazer o meu melhor, eu estou buscando e estou fazendo o meu melhor, como todos estão, para a gente dar resultado com os atletas que nós temos. Então, é ter força, é ter coragem, é ter discernimento, saber que precisamos melhorar, e isso é óbvio. E estamos atentos ao mercado, buscando as soluções, mas é bem complicado. O campeonato é difícil, é duro. Se você for ver, cada jogo, cada gol, cada situação de oportunidades que nós criamos, nós não tivemos competência para fazer. Então, nós tivemos a bola na trave, nós tivemos a jogada que, se o Gustavo deixa passar, provavelmente o Ronald ou o Loquita estava atrás e faria o gol. No primeiro tempo, a bola atravessada, o cabeceiro do Gustavo, ele fez uma grande defesa. Depois, na sequência, acho que um pouquinho antes, o Rafinha, se ele está um pouquinho mais para dentro, eu acredito que ele fazia o gol. Então, só aí são três oportunidades. Eu penso que a Ponte Preta é um time duro de ser vencido, e quem fizesse o gol primeiro, fatalmente, sairia com a vitória. Então, eles foram felizes, e num erro nosso fizeram o gol. Até na hora do chute, a bola passou, e entre as pernas do Didi, que até tirou a reação do governo, do governo da Arleia. Então, a gente sabe da nossa responsabilidade, sabendo que o nosso torcedor está sofrendo. A gente tem a responsabilidade disso. Eu sei que eu sou a migração, estou preparado para absorver as pedradas, mas nós temos um grupo de homens honrados, e cada um está buscando se superar para que os resultados aconteçam. Parque, boa tarde, mas boa noite. Boa noite. Boa tarde, boa noite. Finalzinho. Percebendo que você, a respeito do Botafogo, ainda buscando no mercado jogadores para tentar reforçar, houve um erro de valejamento? Talvez esse grupo não deveria ter recebido mais jogadores antes? Além de ter um grupo jovem, você tem um grupo reduzido. Eu falo nisso, por exemplo, hoje, você tinha de novo só de opção ofensiva o bom no dia do que? Eu não digo só em quantidade. Você tinha só dois jogadores para o banco de opções ofensivas, além de cada vez que é um meia. Houve um erro de planejamento? O Botafogo não se organizou da melhor maneira para a exposição? Eu prefiro analisar de uma maneira diferente. Nós negociamos com alguns atletas, só que é uma situação... O mercado super inflacionou, você está negociando numa situação só X, aí chega uma outra situação de um outro time oferecendo 300 X, não é nem 10 X a mais, nem 20 X a mais. Aí você fica sabendo que não é na CLT, você fica sabendo que não tem nem contrato de margem assim, mas tem uma série de detalhes que a gente não verbaliza, não exterioriza, mas é muito complexo, porque aqui é tudo na CLT, 60% na CLT, 40% é demais, tudo organizado, os impostos são pagos. Então é difícil você ir para o mercado competir nessa situação. E claro que todo jogador quer ganhar bem, quer ganhar muito bem. Então eu não vejo como erro de planejamento, eu vejo que não tinha jogador que aceitasse ganhar o que a gente poderia pagar. Então eu vejo que a oportunidade de mercado, os que foram possíveis trazer, nós conversamos lá atrás, no começo de dezembro, até no meados de dezembro, comecinha no 20 de dezembro, muitos atletas ali estavam apalabrados, só que na virada depois do Natal, vieram as propostas absurdamente superiores, não tinha como contratar. Então eu não vejo isso como erro de planejamento em cima, e a gente não tinha como tirar recursos para contratar esses atletas que naturalmente seriam jogadores que já foram protagonistas em outros campeonatos paulistas, em outras séries da área, enfim. É claro que as opções que nós temos são jogadores jovens, com potencial para ser desenvolvido, e mesmo com as dificuldades de um campeonato paulista, em uma série A1, o Luqueta entrou, buscou e trocou a personalidade, a mesma coisa o Ronald, no jogo passado contra o Corinthians, eu acho que houve uma evolução muito grande, mesmo assim, uma dificuldade, o Edson Bahia entrou bem também, então é buscar os reforços de maneira equilibrada, sabendo que o mercado está difícil e ele está buscando soluções. E o tempo curte, curte demais. Tire muito. Eu vou até encontrar, na minha conta, porque eu vi um jogo em que o Botafogo se comportou muito bem, taticamente, não conseguia quebrar as linhas, tentava a bola longa, a bola ligação direta, em diagonal do zagueiro, lá na ponta, e isso não deu certo, várias vezes, encorralou a ponte, a ponta do primeiro tempo, por exemplo, só saiu jogando um contra-ataque. E eu ouvi do Gilson Cleano, agora é o seguinte, olha, eu não vi os números ainda, mas contra o Santanderão, meu time foi melhor em tudo, perdemos o jogo. Hoje, o Botafogo foi melhor em tudo, e perdeu o jogo. Cara, como é que se lida com essa urgência, com essa brevidade, sabendo que tem potencial, que vai melhorar, mas não tem tempo para isso? É uma situação que a gente precisa fortalecer o nosso elo como atleta. Então, eu vi que todo mundo estava estenuado, do Vechai, extremamente chateado pela derrota. Só que eu preciso pontuar em que houve muitas melhores de circulação de bola, erramos em alguns momentos, que faz parte do futebol, mas conseguimos criar. Depois dos 20 minutos, nós tivemos dificuldade, tomada de decisão errada, bola, bola, bola de cabecear, ou então, na hora de cruzar, a gente estava querendo triangular, na hora de ir para a beirada, estava trazendo para o meio onde estava todo mundo. são situações que, na minha visão, é tomada de decisão. Na hora, ao invés de chutar, de ir para dentro, um joga na beirada, o outro cruza, faz a ultrapassagem e é treinado isso. Então, erros fazem parte do amadurecimento, da evolução da equipe e a gente espera e aí é uma coisa que eu volto agora, vou rever tudo, vou ver o plano de jogo e eu acho que não faltando com respeito com a ponte, porque o Kleino é um amigo, é um cara que respeita muito, é um grande profissional, mas nós, praticamente, ficamos o tempo todo com a bola e não conseguimos furar o bloqueio, não conseguimos fazer o gol e criamos oportunidade. Então, é buscar, dentro disso, mostrar para os jogadores que estão no caminho certo, que derrotas acontecem, fazem parte, mas no tempo, a gente precisa reagir o mais rápido possível. Essa é a ideia. Wagner, você falou da questão da tomada de decisão, em que as decisões tomadas foram erradas em alguns momentos, você acha que isso tem a ver com a juventude do pessoal ou dos jogadores, na verdade, ou foi uma situação de pressão ali no jogo mesmo? O que você entendeu desses erros de tomada de decisão? Eu vejo da seguinte maneira, em milésimos de segundo, você tem que tomar a decisão, se achou, se passa, existe um cansaço natural, existe, muitas vezes, você não consegue se comunicar da forma ideal, então a gente precisa melhorar essa fase de comunicação, que eu nem sei se é falha, mas é uma necessidade de se comunicar melhor. Os jogadores, se você for analisar, tirando o próprio Ronald, tirando o Luqueta, são jogadores que já jogaram muitos campeonatos, são jogadores com 24, 25, 26 anos, 27, então a tomada de decisão é muito documento, não significa que o cara não é bom naquilo, só que às vezes ele enxergou uma abertura, ele enxergou uma possibilidade que talvez não fosse o melhor caminho, então a gente orienta, a gente edita as imagens, mostra os erros, mostra os acertos para que a visão periférica dele na hora do passe seja o melhor, que ele use o companheiro o melhor profissional, então eu não entendo que seja um único motivo só pela idade, porque se você pegar, eu acredito na expertise das 10 mil horas, o cara quando chega aos 21, 22, 23 anos, na maioria das vezes ele já alcançou as 10 mil horas, ou seja, os 10 anos de futebol contínuo, treinando todo dia, jogando aos finais de semana, jogando quarto, domingo, então eu não vejo que isso é inexperiência, e sim, pelo momento que o cara cometa a decisão, não foi a melhor escolha, talvez na minha visão seria isso. Magnet, boa noite, prazer em dia, tudo bom? Boa noite, Anis Paulistão, Magnet, duas perguntas, é claro que o Botafogo vai precisar de três ou quatro ou cinco contratações pra acertar o teu time, mas o que é a prioridade pro Wagner Lopes? O que que precisa chegar primeiro? Essas cinco, quatro, as duas primeiras, as três primeiras, então a minha pergunta é, qual é a prioridade de posição pras duas contratações agora, e se não houve um erro do Botafogo, você jogou com o Botafogo no Brasileiro da Série B, acompanhou, era um bom time, um time competitivo, e se o Botafogo não errou e se precipitou em liberar alguns jogadores da Série B que talvez fossem muito úteis na sua mão nesse campeonato paulista? Prazer em ver também, eu entendo que não, porque os jogadores nós queríamos manter a base toda, só que as propostas, se chega uma proposta que é um pouquinho a mais, você briga, agora quando eu vou a proposta é 4, 5, 10, 20 vezes a mais, não tem como, por exemplo, o Lucas Rocha, um cara que nós indicamos, veio treinar com a gente, no dia que ele veio treinar, no dia seguinte, ele recebeu uma proposta da Tailândia, 200, nem sei quantas vezes a mais, não tem como você competir com essa situação, e você vai segurar o cara, o cara vai ficar infeliz, não vai render, eu não vejo que foi falha no planejamento, eu vejo que o mercado é voraz, e as responsabilidades fiscais que nós temos, que o clube tem, por ser um clube empresa, é uma coisa que naturalmente as pessoas querem vir jogar aqui, querem vir trabalhar aqui, porque o que é combinado é pago, e a gente sabe que lá fora não é assim, tem muita coisa que você não recebe, eu até te peço desculpas em não pontuar, as posições em respeito ao eleito que eu tenho em mãos hoje, então eu me dou o direito de não revelar mesmo porque eu preciso que esses jogadores rendam mais, e até é uma estratégia minha manter isso internamente. Tem o segmento de defesa? Não, eu posso até te dizer, o Murilo saiu, é o cara que era o nosso titular, era o protagonista do nosso time, era o cara que a gente treinou todos os treinos com ele, então essa já é uma situação que a gente está buscando no mercado, mas está difícil de encontrar, então a gente precisa de fortalecer todos os setores do jogo, do campo, do nosso time, e isso não quer dizer que nós não temos peças que mereçam respeito, que mereçam continuidade, são jogadores que podem render mais e eu tenho certeza que a evolução vai ser grande também porque do jogo do Corinthians para hoje eu acho que melhorando em muitos aspectos e a ideia é que isso aconteça com o jogo do Ituano também. Obrigado, então, até para colaborar não tem esse jogador de mercado eu quero buscar uma ponta voltinha, porque o mercado está muito investido. A gente sabe que tem que olhar os dois resultados do passado, porque a ponta de meta já é passado, mas não podemos deixar de olhar o futuro. Na quarta-feira você já tem outra briga, uma briga grande agora, porque os dois com duas derrotas consecutivas e você vai ter contra você o fato de jogar na casa deles. Para esse jogo você já pode contar com o Francis, a avaliação que você faz do Jordan com relação à performance que o Reginaldo te trouxe no último jogo, você tem o parâmetro dos dois jogos, de um de cada um, e o próprio Diego Cardoso saiu também com a mão na coxa, que é preocupante na parte interior da coxa e andando o tempo todo, acusando ali um desconforto. A projeção do João Coitouro, o que você tem a dizer? Eu, realmente ele sentiu o posterior da coxa, a gente não sabe ainda a gravidade disso, o grau de, se é lesão, se é contra a dor, se é um desconforto muscular. Então a gente precisa aguardar a reapresentação amanhã, se vai fazer isso na sua manhã não se pega o departamento médico e o profissional. Eu gostei muito do Jordan, eu achei ele firme, eu achei que ele fez uma boa partida sim, o Reginaldo, infelizmente, foi expulso, enfim, a gente vai analisar como analisamos hoje. A saída do Gilson foi por conta do desgaste que ele teve desde outubro sem jogar, ele se preparou dez dias apenas e ele estava com os números de secar muito alto, a percepção de esforço, ele estava com dores pontuais, então ele tinha mais de 70% de chance de se lesionar. Então a gente segurou para justamente não correr o risco de perder o jogador, e é o mesmo caso do Cardoso. Então a gente vai esperar o nosso departamento médico muito bom, o nosso departamento de fisioterapia muito bom, então a gente espera o funcionamento deles para em cima disso a gente começar amanhã. Hoje ainda vou mastigar, mastigando o resultado de hoje, rever tudo o plano de jogo, rever o jogo várias vezes para a gente a partir de amanhã já com esses detalhes aí de quem eu vou poder contar, traçar o plano para o jogo quanto eu estou. O Francis, ele não chegou à documentação do Japão, então eu espero que amanhã chegue a documentação do Japão para que viabilize isso. Então, é administrativo, vai, não tem como, mas é um cara que está se esforçando muito, um cara que alega o ambiente, já teve quatro passagens aqui, é querido por todos, então a gente espera poder usar o mais breve possível. O Vale, poder usá-lo, desculpa. Vale, tirando o Gustavo, vejo muita dificuldade aí para você encontrar uma camisa nova ali para substituí-lo. o Botafogo tinha três centravantes no Campeonato Brasileiro, uma proposta, tinha o Betão e tinha também com o Bruno Moraes. O Botafogo tinha um jogador na sua, na verdade, quando veio com o profissional apressado do Fluminense, que é o Gustavo Schultz, não foi aproveitado no profissional, porque tinha um três centravantes, e ele para mostrar serviço foi para a base, na base ele se destapou muito, fez muitos gols, e eu queria saber, se você sabia desse jogador, se o Botafogo tentou renovar o contrato dele com o Fluminense, porque de repente esse jogador veio para o profissional do Botafogo, foi aproveitado, ele mesmo pediu para ir para a base do Botafogo, jogou na base, se destacou, foi artilheiro, e de repente ele aparece jogando no CSA. Então, eu não tive essa informação, mas a gente não pode comparar o cara se destacar na base, achar que ele vai ser a solução no profissional. Da mesma maneira, como os meninos que a gente está aproveitando agora, a gente não pode achar que tudo vai nas costas deles, até desumano, se querem colocar tudo nas costas do Ronald, do Luqueta, do Edson, do John, nós precisamos ter cuidado. Uma coisa é o cara se destacar no sublinte, outra coisa é ele ser protagonista no time principal.